Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal Dessa vez conteúdo bem bacana que eu já trouxe aqui no canal e vocês curtiram bastante E eu vou trazer a parte 2 aqui, beleza? Mas antes da gente começar a falar do vídeo, mano Se você ainda não me apoia na loja do Brawl Stars, não dá nessa não, velho Vai lá, cola na loja do Brawl Stars, utiliza o código VINHO Porque você ajuda demais o canal Lembrando que tem um monte de skin aí a preço promocional Uma skin por dia a preço promocional nesta semana Eu vou colocar na tela aqui pra vocês quais são essas skins Porque eu não me lembro quais são Então se você for comprar alguma skin, utiliza o código VINHO Porque você ajuda muito o canal E você também concorre a sorteios e torneios que eu faço aqui Sempre quando tem alguma skin nova Eu até pensei em fazer isso com essas skins Mas a skin dura 24 horas Então as vezes a pessoa quer comprar uma ou outra skin E a skin só ficou lá um dia e depois saiu Mas assim que tiver novas skins no jogo Obviamente mais torneios e sorteios aqui pra vocês Tudo isso patrocinado pelo código do operador Que você ajuda demais o canal, beleza? Uma outra coisinha, cara Aqui na descrição desse vídeo tem o meu Twitter, Facebook, Instagram Tem também o meu canal secundário, mano Cola lá no canal secundário, tá parado desde o ano passado E não é piada não, cara Faz tempo que eu não posto vídeo lá Mas eu vou postar vídeo a partir de amanhã no canal Então você segue lá que tem vídeo bacana Conteúdos variados pra vocês Vai ser bem interessante, tranquilo? Além disso, meus amigos Esse vídeo é baseado num vídeo, não, três vídeos do Black Stars O cara manda muito bem E ele trouxe mais uma vez a fusão dos Brawlers Um vídeo que vocês curtiram bastante Vamos fazer o seguinte? Bora parar de papio, bora parar de conversa E vamos ver aqui essas fusões, cara São fusões bem interessantes e acredito que vocês vão gostar Bora lá Vamos lá Brawl Fusion Olha só, o canal do Black Stars Tá aqui na descrição desse vídeo acreditado aí, ó Vamos lá Spike com Colt Será que a gente vai ter que dar nome? Não, não tem, esse aqui tem nome Olha lá Skulk Skulk Legal Mano, ficou muito louco, né, velho? Bacana Ficou com uns efeitinhos ali Ficou bem bacana Colocou só os olhos do Colt Aí no Spike Boom mais pão Os dois são grandões aí Até dá pra fazer um negócio legal, ó Olha lá Sabia que dá pra fazer um negócio legal, cara Bacana Ficou bem bacana Cabelo vermelho Mais a torretinha ali Bacana Legal, legal O ban, né Ban, 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 ban Vamos lá El Primo El Primo Conti El Primo Conti A fusão é El Ticmo El Ticmo Ficou muito louco, velho Olha só isso aqui, mano Ficou da hora, cara Esse tipo de fusão é interessante Eu acho até mais interessante Que aquelas miniaturas, né Dos Brawlers ali Aquelas também são legais Mas essas aqui são bem bacanas, cara Brock com Mortis Ficou Brortis Brortis Muito boa, velho Você tá louco O Brawlers aqui ficou bem legal Mano Ficou bem legal Vamos ver qual que é o próximo Aqui A Jessie Jessie Com o Mecha Crow Vamos ver como ficou aqui A Mecha Turret Esse aqui ficou até engraçadinho Não ficou tão bonito É, velho Ficou engraçadinho, né Ficou aqui A torretinha dela ali Com o corpo De Mecha Beleza Temos Bibi e Daryl Bibi e Daryl Vai dar o que aqui, mano Vai dar o Birol 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 tá aqui, ó Bacana Esse cara Esse cabelinho ali Na cabeça do Daryl Ficou engraçadíssimo, cara Ficou muito engraçado Esse aqui é o vídeo 2 Dessa fusão, né Eu acho que eu trouxe o 3 pra vocês Tem uma Shelly aqui Parece que também é o vídeo, mano Uma Shelly com um Frank Ficou friendly Friendly Olha só Legal Ficou ali com a marretona do Frank Nas costas Essa mão aqui Perigosa, mano Uma mãozona do caramba Você é louco, velho O Leon com a Nita Irmãozinhos aí Vai ficar Leonita Leonita, né, cara Ficou Isso aqui é uma fanart De alguém da comunidade Eu já tinha visto Isso é em algum lugar Ele utilizou ali Ficou bem bacana Leonita Inclusive poderia até ser Uma skin do Leon, né, mano Temos Piper Com Mortis E a gente vai ficar Piperts Piperts Meu amigo Meu amigo Esses nomes são os melhores, mano Piperts Nós temos aqui o Spike Com o Dynamike Então vai ficar o Dyn Spike Legal Legal Colocou ali o dentinho Dá um sorrisinho na cara ali E as bombinhas na mão Além do chapéu de mineiro também Tranquilo Ficou legal Ficou legal Eugênio mais Tara Eugênio mais Tara Vai ficar o que, mano? Gera? Ah, aqui é Gene Gene mais Tara Então ficou Eutara 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 não ficou meio até estranho, né, velho? Mas ficou legal Ficou legal Ficou uma imagem bacana A gente tem aqui o Carl Mais quem? Mais o Frank, mano O que vai dar Carl mais Frank? Deu Frol 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 Olha só Isso aqui Ah, isso aqui também é da comunidade Já tinha visto isso aqui, hein Tinha visto isso aqui Isso aqui é da comunidade E o terceiro e último vídeo dele Aqui é um vídeo Aparentemente mais editadinho, né Vamos ver aqui Ele colocou um Bull Beleza Um Bull mais um Mortis Um Bull mais um Mortis Seria Bull Ah, não tem nome mais agora Pô, mas ficou muito louco, hein, mano O Bull 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 Sei lá Enfim Vamos ver aqui Agora eu vou ter que ficar dando nome Agora senão eu vou ficar rachando o Bico aí Colt Mais BB É o Colby Colby Ou O Bico Sei lá Ou o Beach Sei lá Ó, mas ficou legal Ficou muito boa Ficou meio Sei lá Meio Psicodélico ali Com aquela roupinha Mas tudo bem Vamos lá A gente tem A Shelly Mais o Spike She Shake Spike É Shake Shake Sei lá Ficou engraçado, mano O Spike tem uma cara de besta, né, velho Vamos lá Leon Mais Oh, tem a B, velho Leon mais B Ficou Leon B Libi Libi Pode ser Libi Pô, ficou bonitinha também Caraca, isso aí daria um skin legal pro Leon, rapaziada Olha só Leonita e Libi Libi Beleza Enfim, dariam skins legais 8 Beach Mais a Max 8 Max Max Beach Max Beach Isso aqui é o 8 Beach Nossa, ficou só com a carinha ali, né Tem um negocinho em cima E as cores, né Mas ficou legal Ficou legal Curti isso aqui, hein, velho Curti É o Max Max Beach Max Beach Caraca, até o Rico, ó, mano Colocou o Rico novo também Ficou bem legal Rico mais Daryl Ah, vai ficar legal Ficou Hero 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 É, pode ser Vai ficar legal Os dois até se parecem um pouco ali, né O estilão robô Bacana, 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 bacana Vamos ver o próximo aqui El Primo Rudo Mais o robôzão aqui também deve ficar legal, né Vamos ver Olha só Ô, louco, mano Ficou legal as mãozonas assim, ó Olha só, velho Uma boa ideia Tem algumas coisas aqui que aparecem na comunidade que são interessantes Que dariam boas skins pro jogo, rapaziada Vamos ver aqui A Ems Mais quem, 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 quem A Tara Isso aqui dá certo Isso aqui é as duas aqui, ó O corpinho ali igual Ô, louco Ems mais Tara Tarems 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 Pode ser Tarems Pô, ficou legal, hein, mano Ficou bem legal, inclusive Bem legal Vamos ver aqui A gente tem o Spike Robô Mais o Tiki Spike Robô Mais o Tiki Ficou Robotic Robotic Robotnik Enfim Ficou legal também Ficou bonitinho Legal Interessante A cara do Spike é a melhor, né, velho A cara do Spike é a cara de besta dele, velho Você é louco A gente tem o Mortis Mais o Frank Morse Frank Morse Morse Crém Enfim Tô Tô bugando aqui, rapaziada Você começa a falar os nomes aqui Você começa a bugar no negócio Você é louco Tem aqui Colt Mais Crow Crow, no caso Crow Crouch 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 Ó, mano Crouch Vem ser rápido aqui, hein, mano Esse aqui é o Crouch Bacana Ficou legal também Ih, deixa eu ver aqui Nita mais Quem? Nita mais Leon de novo? Ficou Leonita, né Ah, não Ele fez diferente agora aqui Ficou Leonita Esse aqui é o Leonita O outro era o Nita-Leo Né Esse aqui é o Leonita aí, ó Ficou bem legal Deixa eu ver aqui A gente tem o Carl Mais o Super Mario Isso aqui, mano Já vi também na comunidade Isso aqui, mano Fica bem legal Ó, é da comunidade também Ô, louco Você é uma skin muito louca, hein Uma parceria com o Super Mario, mano Parece Nintendo faz parceria com ninguém Você é louco, velho Mas ficaria legal Interessante A gente tem aqui a Shelly Mais o Brock Shellbro 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 Aí, ó, mano Shellbro O Shell Shell... Shell... Shellbro 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 Pode ser também Legal, legal Legal Imagina a Shelly dando uns mísseis, velho Você é louco, mano Nita Mais o Spike robô Ó, o Dain na máquina, né, mano Dain na máquina Caraca Ó, os caras... Ó, o... O passarinho lá em cima lá O canário, mano Ia falar o pintinho Mas não é pintinho, não O canário Lá em cima da cabeça Engraçado pra caramba Ó, a gente tem aqui O... Leon... Leon... Leon lobisomem Mais o... Ô, louco, hein, velho Ficou boa essa aqui também, mano Leon lobisomem Mais o Tic, velho Tô me confundindo às vezes aqui Nas skins É muito skin, velho E pior que eu tenho quase todas, velho Enfim Cor Mais Bibi É Corby 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 Ah, isso não ficou tão legal, não A única coisa que tem da Bibi É a cor E o bastão, velho Não tem mais nada Aí, tá bom Tá bom Interessante Interessante, interessante E acabou, mano Acabou Então, estas aqui, meus amigos Foram as fusões, mano Esse cara que é o Black Stars Faz vários, vários e vários Esse tipo aí Eu curto bastante Eu dou muita risada Principalmente O que eu dou mais risada, rapaziada Não é nem o fato das fusões Mas é eu tentando Eu fico aqui assistindo o vídeo Tentando dar um nome pro Brawler Mano É absurdo, cara Dá vários bugs Vários Sabe, na cabeça assim Mas a gente tenta A gente tenta Beleza? É isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço É isso aí Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui